O que você comeria agora? Agora, pão de queijo. Mineiro? Ah, mineiro. Eu sou fã de pão de queijo. O que é um café da manhã perfeito pra você? Ovo, legumes. Eu gosto de legumes no café da manhã. Gosto de fazer... Que asiático! É, é. Faço umas panquequinhas, ralo abobrinha, coloco um pouco de semente de abóbora. Eu gosto de café da manhã. Acho que é a nossa primeira refeição, né? Então eu sinto que a nossa primeira nutrição tem que ser abundante em variedade, em coisas assim. Acho que faz bem pra gente. O que é o prato que te transporta pra infância? Pra infância? Costelinha de porco, seque e pinga. Aquela que minha mãe faz. Pra mim é sensacional. Não sela primeiro. E ela vai deixando caramelizar e vai pingando água. Aí sobe e volta, sobe e volta. É uma mágica. Não consegui replicar até hoje igual ela. Nem tenta. Nem tenta, é. Sabe que tem coisas que a gente não precisa fazer, sabia? Pra deixar assim... É que ele é o prato da sua mãe. Deixar a mágica. É? É, é. Não é legal? Já passei por isso uma vez, já pesei a receita do pão de queijo dela, tentei fazer. Não fica igual. Com essa cabeça de evitar o desperdício, quando você escolhe os ingredientes, tem algum truque? No âmbito profissional, a primeira coisa que eu tento saber é de onde ele vem. O que tem por trás, como ele foi plantado. Que em dito o menu do meu restaurante, não sou eu. É a natureza. Ela que vai mostrar que tem o tomate na época, que tem o morango na época. Então eu tento ver de uma maneira um pouco holística isso que eu tô colocando no meu cardápio e tento pegar sempre ele inteiro. Então brócolis com folha, couve-flor com folha, abeterraba com folha, cenoura com folha. É como se a gente comprasse um produto 100% dele, a gente quer usar o 100% dele. Isso é uma dica super legal, César. A gente fala, inclusive isso tem no Guia Alimentar para a População Brasileira, essa ideia também de comprar a granel, por exemplo. Mas isso de comprar ele inteiro com as folhas é uma dica ótima e super fácil de aplicar para quem vai à feira. Claro, por exemplo, quando eu compro a beterraba, comprei essa semana, comprei 6 quilos para o restaurante, eu tô nesses 6 quilos, não é 6 quilos do bulbo, é 6 quilos dela com a folha. Então, uma coisa, né, se a pessoa não pensa tanto na sustentabilidade de salvar o mundo, etc, pelo menos dinheiro ela gosta de salvar. Então é você usar o seu investimento financeiro, o seu tempo trabalhado e não desperdiçar nada, né? O fim de desperdiçar comida é desperdiçar dinheiro. Dinheiro! Como é que você define o seu estilo culinário hoje? Olha, a gente fala comida de produto. Quando a gente fala comida de produto, significa que, normalmente, a gente entende o que tá sendo produzido e ao invés de eu virar e falar, eu quero fazer tal receita, então vou atrás da abóbora, é um pouco diferente. Eu tenho abóbora, eu tenho o tomate, tá na época da vagem, ok, eu tenho isso pra trabalhar. O que que eu vou fazer com isso? Então é um processo um pouco inverso quando a gente fala de cozinha de produto. É igual você ir na feira, né? E o que tem na feira, tá na feira. O que tem na feira, o que não tá na época, não vai tá na época. Vê o que tá na época. E como Minas e a cozinha da sua mãe entram na sua cozinha? Ah, muito. Muito, muito. Por mais que eu tenha trabalhado seis anos fora do Brasil, é inevitável a gente não buscar aquilo que tá na nossa essência. Então eu tenho moinho de pedra, eu mou o próprio fubá, então eu compro o grãozinho do milho, mou, no moinho de 1989, então sempre tem fubá e então eu tenho essa, esse espírito da cozinha pré-industrial, né? Eu tento usar tudo o mais natural possível. Eu acho que com a industrialização, a cozinha foi ganhando tantos aditivos alimentares, que é invisível muitas vezes ao nosso olho, ao nosso paladar, né? Então eu tento dar um passo pra trás em alguns aspectos e deixar a natureza dar o ritmo dela na cozinha, que no fim é tudo fruto da natureza, né? Que países que você trabalhou, César? Olha, me mudei com 19 anos pra Praga, na República Tcheca. E eu tava em cozinhas que pregam bastante pela sustentabilidade, os integrais dos alimentos. Então foi a maneira que eu aprendi a cozinhar. Eu confesso que eu só fui conhecer o outro lado uns cinco anos depois da França. De papo você tá muito bem, mas vamos ver se é bom na cozinha mesmo? Bora! Vamos lá? Bora! Aceito o desafio? Aceitíssimo! Vamos lá! Bora! Dá uma olhada nesse arroz malandrinho que o César Costa preparou aqui no estúdio. E a receita tá lá no site.